Aviso, este conteúdo pode ser perturbador para quem já passou por situações de violência. Todo ano, a população de Crixás, lá no interiorzão de Goiás, costumava organizar uma excursão para os jovens da cidade conhecerem algum lugar turístico bem longe dali. No verão de 1995, o destino foram as praias do Nordeste. Dez dias depois do Réveillon, uma turma de estudantes, acompanhada por professores e uns poucos adultos, partiu para o passeio mais esperado do ano. Sejane Gomes tinha 21 anos e era uma dessas jovens. Ela queria muito ver o mar pela primeira vez na vida. Tudo foi bem e festa até o 12º dia da excursão. No caminho de volta para Crixás, os viajantes decidiram fazer um desvio. Da Bahia, pegaram a estrada rumo ao deserto do Jalapão, no estado do Tocantins. Já era a noite escura de 22 de janeiro, quando a excursão parou num posto de gasolina. As jovens estudantes desceram para esticar as pernas e, sem querer, despertaram a atenção de quatro homens que bebiam no bar do posto. Os homens decidiram pegar o carro e seguir atrás dos viajantes quando eles voltaram para a estrada. O Chevette, onde os quatro estavam, fechou de repente o ônibus e obrigou o motorista a parar em um trecho sem iluminação na rodovia Belém-Brasília. O quarteto invadiu o ônibus, anunciou o assalto para os 37 passageiros e obrigou o motorista a entrar numa estrada de terra. Sejane Gomes estava na primeira poltrona e se agachou para se esconder quando viu o primeiro assaltante entrar. Uma coisa chamou a atenção dela, que estava com os olhos bem rentes ao chão. O assaltante usava coturnos pretos e muito bem lustrados. Sejane logo percebeu que ele devia ser um militar. Os quatro bandidos disseram aos homens a bordo que se não entregassem tudo o que tivessem seriam espancados e às mulheres que seriam estupradas. A quadrilha levou o pouco dinheiro que tinha sobrado com os viajantes após duas semanas passeando, talões de cheque, levou relógios, aparelhos eletrônicos e outros pertences, mas não ficou satisfeita com o butim. Os bandidos foram se tornando mais e mais violentos. deram tiros para o alto, furaram o teto do ônibus e então começaram a espancar os viajantes com socos, com tapés e coronhadas. Sejane estava perto da porta e foi puxada pelos cabelos até o lado de fora, obrigada por um dos bandidos a colocar as malas dos passageiros no chevete. Ao mesmo tempo, outros assaltantes começaram a atacar as adolescentes sexualmente. Dois dos bandidos se revezaram no estupro de uma garota de 17 anos. Ela tentou fugir e eles bateram nela com uma vara. Outra vítima era ainda mais jovem, tinha só 13 anos. Sejane foi arrastada para uma moita e, enquanto era violentada, ela sentia os espinhos furarem as suas costas. Tentou fugir, conseguiu chegar perto do ônibus, mas foi atingida pelas costas com um tiro. Um tiro disparado pelo assaltante dos cotornos lustrosos. A bala atravessou seu corpo e ela tombou inconsciente. Depois de duas horas de suplício, os quatro criminosos finalmente foram embora. Uma professora andou até a rodovia para pedir socorro. As outras vítimas ficaram no ônibus, em estado de choque. A professora conseguiu parar uma caminhonete que foi usada para levar Sejane até um posto de saúde na cidade de Araguaína. Ela tinha perdido muito sangue e seus olhos estavam revirados. Parecia morta. Os moradores de Araguaína fizeram um mutirão e foram resgatar as outras vítimas na estrada de terra onde o ônibus tinha ficado. Abrigaram todos numa escola até que eles pudessem conseguir uma condução para voltar a Crixás. Dos quatro assaltantes, só um foi encontrado na época. A polícia seguiu os cheques roubados que ele descontou e conseguiu prendê-lo. Era o cabo do exército Célio da Silva Cabral. Justamente o autor do disparo que quase matou Sejane. O cabo foi condenado pela justiça por roubo, estupro, lesão corporal grave e atentado violento ao pudor. Passadas quase três décadas, Sejane descobriu, pela reportagem do UOL, que seu agressor não cumpriu integralmente a pena de 66 anos de cadeia a que fora condenado. Longe disso. Ele ficou preso por apenas cinco anos no Batalhão de Infantaria de Selva em Imperatriz, no Maranhão. Mas aí aconteceu um mistério. Em 18 de abril do ano 2000, o cabo Célio deveria ter sido levado do quartel onde estava detido até o presídio de Pedrinhas, também no Maranhão. Mas ele nunca chegou lá. Sumiu no meio do caminho. Embora não saiba como nem onde o sumiço aconteceu, a justiça considera o 18 de abril como a data da fuga do cabo. 22 anos se passaram com ele foragido e a sua pena acabou prescrevendo sem ter sido cumprida na íntegra. Aos 64 anos, o cabo Célio mora hoje em Marabá, no Pará, e não pode mais ser preso. Sejane descobriu algo ainda mais chocante para ela. Desde 2003, a filha do cabo Célio recebe uma pensão mensal de R$ 3.800,00 paga pelo exército, com dinheiro público. Isso porque o cabo é considerado um morto ficto. Uma lei garante aos militares expulsos das Forças Armadas o direito ao pagamento de pensão aos seus herdeiros, como se eles tivessem morrido. Ou seja, depois que foi expulso do exército pelos crimes bárbaros que cometeu, o cabo Célio foi considerado morto e sua filha passou a ter direito à pensão que recebe mensal e integralmente há mais de duas décadas. O segundo assaltante acabou sendo preso em 2017, no Mato Grosso. Caracterizado no processo como pistoleiro profissional, Júlio César Ferreira Marinho também ficou pouco tempo na cadeia. Em 2019, suas penas também prescreveram e ele foi solto. Os outros dois criminosos eram policiais militares e nunca foram presos. Valdenor Ferreira Marinho Jr. e Marcos Alves de Souza chamavam um ao outro durante o assalto de sargento e de tenente. Apesar da gravidade dos ferimentos, Sejani sobreviveu. Mas o tiro que recebeu do cabo Célio deixou várias sequelas. Ela perdeu um rim e nunca mais pôde ter filhos. Após o assalto, sua família teve que vender os móveis da casa para bancar parte do tratamento médico psicológico da filha. Sejani Gomes ainda mora em Crixás, nunca recebeu pensão do Estado e até hoje tem medo de militares. Hoje você não confia mais na polícia. Você vai, você perde, não tem jeito. Desde então, eu não confio de jeito nenhum. Pra mim, todos vão fazer a mesma coisa que fez antes. Eu não confio. 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 Obrigado.